Vizão piranha, é o Dudu Cooper porra Dudu, 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 Dudu Cooper caralho Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Dudu, Dudu Cooper tá no baile, não fala que eu te falei Caralho, queridas Cheguei, 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 cheguei Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Tá cá, 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 tá Hoje tu vai me fuder, saca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, saca no meu ponto G Saca no meu ponto G Obrigado.